Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Diário de Azulino, quase que eu falo o canal Espaço da Bola, já ia começar a semana trocando as coisas tudo, mas começa agora mais um vlog diário aqui no canal Diário de Azulino pra gente falar um pouquinho da equipe do CSA. E algo que a gente precisa falar, precisa bater na tecla, é algo que a gente vê que tá evidente há muito tempo que o CSA tá precisando que é reforço, contratação, jogador que chegue pra melhorar esse time, pra ser titular e aumentar o nível de atuação da equipe do CSA. Eu já falava há muito tempo, né, que o time do CSA precisava de reforço, né, se já precisava de reforço, agora com a saída do Pimpão, o time do CSA precisa mais ainda, né, então assim, não vou também falar muito aqui sobre isso pra não ficar repetitivo, eu já falei demais em vários vídeos aqui sobre a necessidade do CSA de contratar, de ter jogadores, de ter peças a mais, né, então não vou também ser tão repetitivo aqui no canal, ficar só falando, precisa disso, precisa daquilo e tal. Já falei isso daí, não vou ser tão repetitivo assim não. Vamos ver como é que vai andar pra frente aí essa questão do CSA de contratações, né, mas a gente tem, nesses dias agora, ultimamente, né, surgiu uma possibilidade do CSA contratar o Marcinho, meio campista que tava no Cruzeiro, né, ele fez a Série B na temporada passada pelo Sampaio Corrêa. Pode ser uma boa peça, é um nome interessante, que chega, claro, pra brigar por posição no meio de campo, né, nesse meio de campo aí do CSA, e seria um bom reforço, na minha opinião, melhoraria aí o nível de disputa dos jogadores aí no meio de campo, né, a gente já tem Bruno Mota, Gabriel e Nadson, são esses três, eu acho que fazem esse papel um pouco mais à frente. Chegando no Marcinho, já briga mais com os caras lá, né, do meio pra frente, eu acho que a gente, o meio de campo do CSA hoje é Giovanni, Gabriel e o Nadson, ou o Bruno Mota, né, chegando no Marcinho, pode ser que o meio de campo do CSA dê uma encorpada, melhor, entrando ali no Marcinho pra fazer uma dupla com o Gabriel, melhorar um pouco essa atuação. Quem sabe? Vamos torcer pra que, se chegar, né, se vier, vamos torcer pra que chegue bem e melhora aí o nível do CSA no meio de campo. Outro nome que surgiu hoje, o Marcinho, ele já tava sendo especulado, inclusive, por outras rádios, né, por outras pessoas de fora daqui do estado de Alagoas. Outro nome que surgiu também agora, no dia de hoje, que eu vi aí, né, foi a especulação da possível chegada do Wellington Ney. O Wellington Ney jogou no Fluminense, muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, quando ele era jovem, né, foi um grande destaque do Fluminense, é um jogador de velocidade, de habilidade, eu gostava do Wellington Ney. Ele passou também muito tempo fora do Brasil, aí jogou no São Paulo, jogou no Fluminense, tá no Fortaleza agora, e agora realmente é um jogador que tá, a idade já é mais avançada, né, ele não é tão jovem mais. Então, há muito tempo também eu não vejo o Wellington Ney fazendo ótimas atuações, fazendo boas temporadas, sendo um jogador regular, né, ao contrário, difícil. A gente vê ele convivendo com algumas lesões, não jogava, né, ficava no banco e tal, e acaba que caiu demais de rendimento, né, na carreira dele, no nível de atuação. Então, pode ser que chegue aqui e renda, jogue bem, né, mas pode ser também que não valha tanto assim, né, não consiga fazer boas atuações. Jogando Série A, realmente, ele tem pouco espaço. Na Série B pode ser diferente, talvez ele chegue aqui e seja até titular, até porque a gente cai muito em cima das atuações do Aylan, que não joga bem, os outros quando entram também não têm cumprido bem essa função, o Silvinho mesmo, o Ítalo e tal, então pode ser um reforço que chegue pra melhorar um pouco o nível do time aí. Só que ainda não acho que ele, o Wellington, nem seja o cara que chega aqui no CSA, por exemplo, pra resolver o problema do ataque. Eu acho que ele vindo, sei lá, pode ser um bom banco, né, um bom complemento aí pra talvez segundo tempo e tal, e o CSA precisa de outra peça, outro nome, né, mais um. Eu acho que precisa contratar bastante, né, não só duas peças como eles dois, né, e eu espero que quem vier consiga suprir essas ausências, né, essas lacunas que o time ainda tem aí. Então, é isso aí, gente. Quero falar aqui com vocês sobre essas duas contratações, nomes que surgiram aí na mídia, né, na imprensa e a gente ao longo aí da semana vai ver como é que essas coisas vão se desenvolver, né, se desenrolar, mas final de semana que vem tem mais CSA em campo, a gente tem essa semana livre aí pra treinar, né, então pra o Bruno Pivete observar os erros da equipe, espero que também contratar logo os jogadores, né, chegarem aqui e eles terem a... é... o entrosamento necessário, mas a gente fica meio preocupado, né, com a equipe do CSA, com o nível de atuação do time, e... mas vamos embora, bola pra frente, vamos torcer aí pra que o CSA dê a volta por cima e contrate alguns outros jogadores também, né, porque o que a gente tem aí tá meio preocupante, né. É isso, gente. Um abraço aí, obrigado pela presença de vocês aqui no canal, tamo junto e amanhã tem mais vídeos sobre o Azulão, beleza? Abração, gente. Valeu! E aí